O Drone localizou uma bomba Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Eu localizou uma bomba Bomba Estou com estampa de elefante nas armas tudo, vai tirando Nessa, nessa cara aqui, esquece Só na pistola ali Eu quero pegar uma kill assim pelo menos Zero kills aí sim mano Aí sim Eu estou vindo por aqui, eu não queria vir por aqui Eu não perguntei para mim mesmo não Não tem problema, vamos por aqui mesmo Mandando o meu Drone 1 3 4 1 5 1 Revolve! Carregando! Z1 aliado O desativador foi protegido novamente O A C C C E Nossa, eu não vi aquele cara, olha isso Olha esse caralhinho Que vagabundo Ok, bora lá O drone localizou uma bomba. Eles pegaram um baralho azul. Cozinha. Cozinha. Tem muito longe para essa baralho azul. O seu drone achou uma bomba. Que merda. Sempre caem no muze velho. Maestrão. Show da bola. 10 segundos. Da bola. Show. Tem Capitão a mais. Ok. Ai, 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 ai. Está aqui sem querer. Buenza. Caraca. Boa noite. Estou. Estou. Obvio. Estou. Vagabundo esse homem Olha isso O que os caras fazem? Assistência para eliminação Caraca, eu não ganho uma O que é para eles? É para hoje Na defesa, temos que ganhar essa merda. Coisa boa, hein, velho. Tomando banho. Bora, né, velho, bora. Que merda, meu time não ganha uma, eu não ganho uma. Ah, não precisa do que. Caraca, velho. Tá gravando. Ah, a internet caiu. Oh, beleza. Tem que criar uma party aqui. Hum. É, mano. Acontece que eu caí do bagulho. Agora vocês sabem o que acontece. Oh, eu saio e meu time melhora. Eu vou continuar fora. Caraca. Vencendo. Cai da partida, mano. Tipo, internet caiu, velho, no meio da partida. Aí eu voltei pra ela, finalmente. Demorou um pouquinho pra voltar ainda. Bele, bele. Vamos que vamos. Hum. Seria bom ter vindo de mira, hein, velho. Ninguém vai cair nessa frouxa aí, mas... Vai aqui, né. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Colocando arame. Facuado. A parede foi remortada. Só mais dez segundos. Hum. Restam cinco segundos. Já sei o que que eu vou fazer aqui, mano. Vamos aí. Arame protegido. Estou. 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 O que é isso? 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 Repondo as bolas! Pelo que tem cara lá. Oh, é o Lago! Caraca, Lago! Boa! Ae, ganhamos, tem que se jogar Joga, a gente só Y 좀, ativo a E manda lançar a brada com óculosão Fechou mano Nossa Valeu, valeu Bele, bele Ô cara tentando me copiar de Worden, acho que vai saber eu fazer o que eu faço start Ai vacabundo São bons amigos Caraca, mano Nossa, ele deu TK no ordem, mano, ainda Obrigado, thank you very much E aí a gente vem, coloca mais uma frost Eu queria reforçar aqui, só que eu acho que se eu reforçar aqui, eu vou me dar TK Então eu vou reforçar só aqui Seria antiético me dar TK aqui Nossa Repondo carregadores Ainda resta um agente ningo vivo Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Sua posição foi comprometida Me dá cobertura, recarregando Eu tô com 17 vidas e eu vou sair do bombe mesmo, problema Repondo munição, me dá cobertura E aí ganhamos Nossa, eu penei muito Facilente Mas ainda não me matou E eu tô em último Eu consegui, cara Eu quis ter um todo mundo aqui, velho Ai, velho Tava problema Não foi full carregado Não ganhamos problema Valeu, valeu Dane Aquela é dupla desse Mano aí, chamado Muzi Já trouxe várias Aqui no canal, mano Ela é a Mana desse Muzi aí, velho Outro personagem Bom pra carai, velho Já deram TK no Jäger Se eu não me engano Eu quero localizar Essa mana aqui, que ela destruiu Meu drone, então Qual é, rapa TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT gj que esse mano tá tentando Esse mano tá tentando Voraceira, velho Esse mano, eu não sei Hum, esse daqui tá Posicionado Essa dali Eu tô Eita porra Caraca vagabundo Tirou toda minha vida Chega da mãe Sai dai Oi Calma Calma Desativador pronto e ativado Resta um aliado, resta um agente das forças inimigas Inimigos neutralizados, aliados venceram Inimigos neutralizados, aliados venceram Inimigos neutralizados, aliados venceram Um pulo de pedaço e ativado Mais um pulo de pedaço e ativado E ativado a parada de pedaço e ativado Um pulo de pedaço e ativado Um pulo de pedaço e ativado Um pulo de pedaço e ativado Amém. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam dez segundos. Cinco segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Muitas pessoas me chamam. Estão chegando para mim, mano. Eita, morreu para o fio de choque. Ainda estou em segundos. Estou em segundos, né? Beleza, bora lá. Calma aí. Eu vou abrir a janela. Abre a janela. Está aqui e aqui. Que merda, hein? Nossa, eu quase dei TK aqui. Não ia matar totalmente. Mas ia dar um dano bom dele. Senão seria muito legal. Ai merda. Não. Não, é que eu não tenho muita visão. Tenho medo. Aqui vai. Cai. Agora não dá para subir de volta, é? Vamos lá. Ganho. Ganho. Agora a gente vem. Vamos deixar um... Heavy with a Y aqui. Nossa. Tem que ser bem certinho, mano. Caraca. Penei bastante. Eu estou muito triste comigo mesmo. Caraca. Penei bastante. Eu estou muito triste comigo mesmo. Esse cara estava de ordem. Jogou bem. Não, nem jogou tanto, mas jogou bem. Matou. Tá. Bele, bele. Agora eu estou aqui de ordem. O cara, ele escolheu a Frost. Até deixa ele tentar escolher o... 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 Arredando? O. Isso! O mano. Com lica-la-mãê. Hum... Deve ter sido sem querer. O... Eu diria fazer um negócio ali. Mas... Eu não sei. Se, verdade. É... Abriu demais aqui, mas beleza. Quero ter um pouco mais de visão pra cá. Ok. Eu só espero pra não levar tiro enquanto eu cheguei a me postar. Valeu, Doc. Rebando missão. Drone inimigo vindo para escaneamento. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Que merda. Aí. Ainda resta um agente inimigo vivo. Hum. Nossa, da escada, hein, velho. Levei... da escada. Que merda. Tá, joguei bem. Levei o meu. Tô com oito kills nessa merda. Essa é a Frost tá jogando. Tá jogando com a pistola? Eu não sei. O porquê. Deixa eu ver aí. Ah, nossa, eu fiquei... Deu, que fixado a partida. Eu fiquei bem triste, hein, velho. Mas... Devia ter sido mesmo. É de mesmo. Eu acho esse cara... Nossa... Boa, caraca, ganhamos, mano. A lá... Não, não fiquei em primeiro. Ah, fiquei triste. Porque peguei oito kills. Os caras com três kills ficam na minha frente, velho. Não é possível isso. O que mais pegou kill nessa bosta... Jogou muito. Tá, na próxima eu prometo que eu não vou ser quitado da partida. Prometo nada. Porque provavelmente eu vou. Tive que atender ligações, né? Devido ao aniversário. Ah, acabou. Tenho que deixar de gravar, né? Tive que atendendo... Tive que atender. Tive que atender. Atila pronta para o combate. Nova câmera ativada e operando. Colocando o arame farpar. Empat... Eu não sei se eu tava falando mutuado, mas eu tinha feito aquela ligação ali, mas aumentaram muito, né, velho? Como sempre, eu cortei a fase de banimento pra vocês, que vocês não querem fazer fase de banimento? Resumindo, a gente banhou Caveira e Tetya e eles baniram Blitz e Clash. Não foi comprometida. Trouxe comigo o enviado para o escaneamento. Ficar um pouco parado... E aí a gente vem aqui... Faz... A gente faz um pouco sozinho, né? É, pelo jeito que a gente tá encarado. Que merda, Bojo! Hum... Da onde? Nem sei também. Vou ver agora, só tinha um. Eu matei o meu, penei pra matar o meu, admito. Olha ali. Ai, fui de trás. Eu não vi ela, eu fiquei muito preocupado porque eu errei muito tiro, eu fiquei dando facada no cara tomar banho. Beleza. E depois eu faço a ligação... Agora eu vou fazer a ligação. Hum... Hum, fazem a ligação a um... Agração... O Fogado foi preparado! Isso é legal! Vai! 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 Mano! Não estou perdido! Não sei... De onde? Como? Nossa, deixa eu ver aqui o que eu quero. Nossa, que merda. Achava que teria alguém cuidando dele. Que boas. Que os caras vão de 12, né, velho? De longe, mano. Só porque tem skins. Só porque esse é o fodão. O pica das galáxias. Nem sei se isso é 12, eu acho que é. Amei que é uma 12. Mas essa não é a melhor arma dele. Boa! Mas matou! Isso que conta, né não? Eu não tô falando mal do cara, mas ele pegou, ele já, ele não pegou 5k nessa, mas ele já tem 5 quilos. Ai, 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 ele sim, ele é bom. Eu prefiro a carma do maestro. Ai, beleza. Academia e quarto. E aí, eu tô... E aí, eu vou cortar pra vocês, provavelmente, se eu tiver afim. Tá. Não é que essa arma dele, que eu acho que é uma 12 é ruim. É que a outra é muito melhor. Ah, não. Tá bom, 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 bom reforçar. Eu não sei se isso vai dar certo. E aí, eu consigo marcar esse assalpão. Ah, alçapão. Ah, alçapão. Vou começar a falar. Alça, não. Assalpão. E vou lá, ligado. Eu precisava ver se... Ah, eu fui avistado. Vocês vão ser escaneados. Iniciar relógio. Eles te avistaram. Oh, boa. Tô morrendo de medo de vir com o cara ali, ó. Não pego o tiro de 12. Como assim? Ah, vai se ferrar, meu irmão. Drone inimigo vindo para escanear. Iniciar contagem. Você foi descoberto. Nossa, vocês viram? E esse tiro de 12 não pegou, mano? Reforma os carregadores. Drone inimigo de escaneamento. Indo em sua direção. Ainda resta um agente inimigo vivo. Caraca, velho. Tô triste, mano. O tiro de 12 não pegou. Já era para atacar a bat. Se tivesse matado aquela Zofia lá. Ui, eu tenho visão docente, filhote. Atitudes valem mais que passar. Faltam 10 segundos. Tempo esgotado. Ai, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preparar para a explosão. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode começar a rezar. 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 Todos os inimigos foram eliminados. Pode começar a rezar. Pode começar a rezar.